Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a comparação que vocês tanto me pedem falar também um pouquinho mais sobre dois produtinhos que eu estou usando tanto no meu cabelo quanto em cabelo de cliente, tá? Quando eu tenho, porque com essa pandemia tá ruim de estar aí abrindo salão, né? Eu tô sem cliente total, né? E vocês aí que me acompanham aqui, que tem salão, como é que tá aí essa pandemia? Como é que tá as suas clientes aí, hein? Porque não tá liberado e eu nem a domicílio estou indo atender. Tá complicado, mas vamos lá falar um pouquinho sobre a selagem e a progressiva da Bora Bela, que é a Não Chore Mais, tá? Vocês pediram pra eu comparar as duas e dizer qual é que eu mais gostei, tá bom? Eu vou dizer a vocês, na minha opinião, eu acho que a selagem é bem melhor do que a progressiva, né? Vocês viram, eu vou deixar os dois vídeos que eu fiz, tanto da selagem quanto da progressiva, aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar também os ativos dela, tudo bonitinho, aqui escrito na descrição do vídeo pra vocês, tá? É só descer aí a barrinha de enrolamento aí no seu celular, tá? Você desce e aí vai aparecer a descrição do vídeo, vocês vão lá bonitinho e ler, e lá também estão minhas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, página, e logo assim de cara, eu vou logo pedir a vocês, se inscreva no canal, dê like, compartilhe o vídeo, tá? O like de vocês ajuda muito aí na divulgação do vídeo, tá? Então, eu vou lá falar de Borabella, selagem orgânica 3D, Free Formol e Não Chore Mais. Gente, a Não Chore Mais, hoje eu tô em pé, tá? A Não Chore Mais, ela vem com o passo 1 e o passo 2. O passo 1, ele é o shampoo anti-resíduo, tá? Que ele fala que ele é uma limpeza sem enrijecer ou embaraçar os fios. Ele contém bioextract, siliprotein e lurônico, eu acho que é isso. Abertura de cutícula evita oleosidade e ele é sem sal. É um shampoo transparente, shampoo anti-resíduo, como vem em qualquer outra progressiva. E o passo 2, que é o tratamento, que é a Progressive C da Não Chore Mais. Gente, a Não Chore Mais, ela promete, ela fala que ela é sem ardência e sem lágrimas. Realmente, você não sente um cômodo, sua cliente não sente um incômodo. Não precisa você estar com pano úmido, você oferecer um pano úmido para a cliente, né? Porque, geralmente, a gente tem que fazer isso quando é progressiva com o formol. A Não Chore Mais, você não sente incômodo, a cabeça não arde, os olhos não ficam lacrimejando, você não sente aquele incômodo respiratório, nada disso, você pode trabalhar com ela sossegada. Ela, tanto ela quanto o Botox, quanto a selagem, ela é roxinha, tá? Ela também é matizadora, que pode ser usada em cabelos loiros. Eu vi muitas meninas aqui falando que o cabelo acabou oxidando, acabou desbotando o loiro. Gente, isso é coisa de se resolver no lavatório, quando você vai tirar a progressiva. Se acontecer o fato de ela, de qualquer ela ou qualquer outra progressiva que promete não desbotar a cor, acontecer, é só matizar, tá? No lavatório mesmo, no salão ou, se você... No salão, no caso, a gente já matiza já o cabelo da da cliente, né? Já faz aquele processo de matização logo no lavatório. Se for em casa, use o seu matizador, amor. Matize este cabelo e não cria treta, tá? Porque é coisa que se pode resolver, tá bom? Às vezes pode oxidar, às vezes não pode oxidar. O meu cabelo, quando eu usei, que pra quem assistiu o vídeo e viu, quando eu usei, ah, não chore mais, ela oxidou bastante, porque eu tinha pintado o meu cabelo um dia antes, tá? Porque é tinta vagabunda. É aquela hidracolo, né? E por isso que o cabelo desbotou tanto assim. A outra coisa que eu ia dizer a vocês. Não precisa, tanto ela quanto a selagem, você pranchar este cabelo mais de 50 vezes, uma mecha fina, transparente, tá? Eu vou dizer a vocês qual é o... Ah, Lili, mas eu tenho que pranchar bastante, sabe? Pra que o cabelo alise. Calma aí, meu amor. Calma aí, tá? Geralmente progressiva com formol, a gente ativa o ativo dela, tá? O conservante dela com quentura. Então, por isso que ela pede pra poder secar o produto no cabelo e você vem com a prancha e pranchar, tá? Amor, a dica que eu vou lhe dar é o seguinte. Quando você começar a pranchar essa mecha fina, transparente, amor, foi lá 15, chegou em 20, e você ver os cabelos voltar, para. Para. Porque é o cabelo gritando, socorro, eu vou partir. É verdade. Tá bom? Certo? Vamos voltar pro assunto. Falando bem. Bom. Ah, não chore mais. Eu tenho essa vantagem. Eu posso trabalhar com ela, certo? E ela pede tempo de pausa. Eu vou lavar o cabelo da cliente. É um lavatório. Shampoo anti-resíduo. Lavo duas vezes, se precisar, eu lavo a terceira vez. Seco o cabelo. Eu nunca seco o cabelo de cliente, nem o meu 100%. Eu deixo entre mais seco do que para úmido. Seco uns 80. Passo, mexe, mexe. Deixo lá o tempo de pausa. Ela tem aqui os tempos de pausa dela, tanto quanto a selagem, tá? Cabelos finos, 50 minutos. Cabelos pacacheados, 60 minutos. Cabelos mais resistentes, 90 minutos, tá? Vou deixar esse tempo de pausa. Vou pro lavatório. Tiro todo o excesso do produto. Eu geralmente tiro, assim, uns 80% do produto do cabelo. Se precisar, se eu sentir que o cabelo está um pouco, assim, ressecado, eu vou, faço uma hidratação. Se precisar eu for, faço uma matização, tudo no lavatório, certo? Volto pra cliente. Pa cadeira, seco este cabelo, tá? Faço uma escova leve e capricho na prancha. Dei a dica aqui da prancha, tá? Pranchou de 10 a 15 a 20 vezes, cabelo começou a voltar pra nuca. Para porque ele pediu socorro, porque ele vai partir. Não precisa você pranchar este cabelo mais de 20 vezes. Para com essa paranoica, tá? Cabelos finos, loiros e tingidos que sejam finos, prancha acima de 200 graus. Até 200 graus. Cabelos mais resistentes, mete 230, amor. E vai na fé. É isso aí que acontece, né? Progressiva, essa aqui eu não chore mais, tá? Ela fala que ela é um relenhamento total. Elimina frizz, rebelde, todos os tipos de cabelos e cores. Biocomplex, mais serinina, sericina, mais 19 aminoácidos, mais ojom. Hidratação, disciplina, bírio, 3D, gloss. A celagem, ela é orgânica. Vou deixar aqui de lado um pouquinho, mas não chore mais. A celagem, ela é orgânica. E tem quase todos os componentes, menos o ojom, porque ela é com macadâmia, tá? Mas é a mesma coisa. Aqui não fala que ela tem 19 aminoácidos, mas ela tem 19 aminoácidos também. Como eu falei, o ativo delas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque o nome é complicado e eu não me lembro de todos, tá? São três. E eu não tô afim de embolar a língua aqui agora não, tá? Vamos lá. Ela fala que ela é free formol, sem formol nenhum, tá? É, alinhamento, maxipina, maciez, brilho, gross, semidefinitiva, 3D. Também é roxinha pra ajudar aí a matizar os cabelinhos loiros, como eu falei a vocês. Se caso oxidar no lavatório, no banheiro, você matiza este fio e não cria treta nos comentários, pelo amor do pai. Porque o isso é o de menos, tá? Vamos lá. Porque, ô povo, ô povo, ah, você não disse que ela não tira a cor, amor, não fui eu que disse, foi o fabricante que disse que ela não desbota a cor. Mas se acontecer que desbotou, é só batizar, amor, não cria treta. Pelo amor do pai, né? Pelo amor, do amor, fazer igual a Vi. Vamos lá falar. Ela contém biocomplex, mais sericine, mais queratim, mais macadâmia. Ela fala que ela é orgânica e é o mesmo processo da progressiva. Não chore mais. Lava este cabelo. Se o cabelo estiver limpo, gente, sem finalizador, sem óleo, sem reposso de ponta, sem nada, vocês podem passar no cabelo do jeito que tá. Mas se o cabelo estiver com algum desses produtos, você lava uma vez com o seu shampoo de preferência. Não precisa ser shampoo anti-resíduo. Pode ser o shampoo que você usa diariamente, tá? Evitem de usar muito shampoo anti-resíduo, que acaba agredindo muitos fios. Eu conheço gente que lava o cabelo todo dia com shampoo anti-resíduo. Aí depois me perguntam porque o cabelo parece uma palha. Aí eu tenho que dar conta, porque a pessoa lava o cabelo com shampoo anti-resíduo. A gente pede pra diminuir. E ela, ah, mas eu só sinto que meu cabelo tá limpo com ele, amor. Então não me indica porque seu cabelo tá palha. Né? Pelo amor, né? Pelo amor. Vamos lá. E você vai passar no cabelo. Vai deixar lá o tempo de pausa. Cabelos finos, 50 minutos. Cabelo mais resistente, 90 minutos. Vai chaguar este cabelo. Escovar e pranchar. Prancha, cabelos finos, até 200 graus. Cabelo mais resistente, mete 230. Né? Bem nesse nilo. Gente, o que dá um alisamento nos seus fios é a pranchada. Tá? Quando eu falo assim, capricha na prancha, não é pra você meter 50, 100 vezes. Tá bom? Então você fazer com calma, com paciência. Vai passar o dia todo fazendo um cabelo? Vai passar o dia todo fazendo um cabelo. Mas, não nascer de cabelo liso, amor, vai ter que sofrer. É neste nível. Tá bom? E eu, particularmente, gostei mais da selagem do que da progressiva. Tá? É, em termos assim, em relação de alisamento. Para cabelos mais resistentes, eu aconselho vocês a usarem a progressiva. Ela vai dar o resultado melhor do que a selagem. Para um cabelo mais fino, daquele cabelo que alisa com qualquer coisa, eu aconselho vocês a usarem a selagem 3D. Tá? Então, o cabelo afro bem resistente, a selagem, não vai me dar o alisamento que eu quero. Tá? Ela vai dar aqui aquele leve alisamento que vai durar entre um mês, um mês e 15 dias, até dois meses. Dependendo aí também como você cuida do seu cabelo nesse tempo da progressiva, tá? Já a progressiva, eu vou ter uma duração de um cabelo alisado, um cabelo resistente, tá gente? Alisado até três meses. Também depende muito de como você cuida do seu cabelo. Eu comprei o kit Botox, progressiva, selagem, creme de tratamento, tudo a mesma marca na Bora Bela para vocês. Eu paguei 385 na época, que foi no começo do ano, já com frete, certo? Incluso. E deu 385. Se eu não me engano, a selagem, se não tiver novamente em promoção, ela tá de 110, 120. A progressiva tá de 120, 130, se não tiver promoção. O Botox varia de 60, 70, tá? E, como eu falei a vocês, se não tiver em promoção, ela tá nesses preços. Que geralmente eles colocam lá kit de progressiva e selagem para promoção. Às vezes a selagem tá de 100 reais, às vezes a progressiva tá de 110. Então, sempre tem uma promoção lá no site da Doutor Médico. Gostei, gosto muito de trabalhar com elas. Indico. Porque, gente, eu tô assim. Depois que eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro, que eu fui pesquisar sobre o formol, essa é a minha opinião, tá? Se você tem a sua, eu respeito, tudo bem. Mas depois que eu comecei a pesquisar sobre o formol, sobre os conservantes de alisamento, eu estou evitando o máximo de trabalhar com o formol para preservar a minha saúde. Não é dizer a vocês que eu não vou trabalhar com formol, porque senão eu vou perder cliente. Porque as clientes gostam da progressiva com o derivado do formol, certo? Porque realmente é o que a gente vê mais alisamento. Mas se eu puder convencer a cliente a experimentar com aminoácidos, eu vou tentar. Mas se não tiver jeito aí, eu tenho progressiva com formol aqui e aplico no cabelo dela, né? Mas primeiro eu tento convencer ela a experimentar. Se você não gostar, a gente volta pro formol, né? Mas eu particularmente optei a não trabalhar. Só que eu gravo vídeo, né? Então sempre vai surgir uma progressiva com formol aqui pra eu usar, tá bom? Pra quem perguntou, Ah, Lili, me diga alguma progressiva que não tenha formol. Tá aqui pra vocês. Bora, Bela, não chore mais porque é a base de aminoácidos. Selagem sem formol. Selagem orgânica 3D definitiva da Bora, Bela, que também é a base de aminoácidos. Bom, meus amigos, tá aqui o vídeo pra vocês, tá? É a mesma coisa, não muda nada, só muda o nome. E do jeito que você vai utilizar, tanto a selagem quanto a progressiva, certo? É isso aí. Se você se inscreve no canal, se inscreva. E se você é inscrito e não tá recebendo notificação, vê se o danado do YouTube não te desinscreveu. Porque o YouTube deu pra isso. De vez em quando ele faz uma varredura nos canais pra tirar aqueles inscritos fantasma e acaba tirando até que não é fantasma, tá? Gente, inscrito fantasma é aquele inscrito que só se inscreve por causa de um vídeo e não vê mais nada. Aí, por isso que a gente fala aqui, às vezes a gente percebe que os inscritos estão diminuindo. É porque o YouTube tá varrendo tudo aquele que é fantasma, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Se inscreve no canal, dê like, compartilha o vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder a todos. E é isso aí. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. E eu fui.